São tantas homenagens que nós estamos recebendo, essas boas-vindas, que eu nunca poderia deixar de expressar, neste momento, a minha alegria. A minha alegria é quando eu entrei na magistratura há quase 32 anos atrás, está sendo hoje maior ainda, e fazer parte desse colégio. Esse colégio tem grandes mestres e eu vou tentar seguir o caminho de todos vocês. Eu, como eu tive em cada um o gabinete dos senhores pedindo apoio, assim que terminar essa pandemia, também farei essa peregrinação para agradecer e abraçar a cada um dos senhores por ter me dado essa oportunidade de estar aqui participando desse Igreja Tribunal de Justiça. A emoção é muito grande. Bahia, Denilson já fizeram parte, já atuaram nesse tribunal. A mim não, é a primeira vez. E me sinto muito, muito honrado. Se eu fosse citar aqui o nome, eu teria que citar o nome de todos os senhores, porque todos os senhores foram muito, muito, muito gentios comigo. Porque eu tive dificuldade, percalço, para chegar ao Tribunal de Justiça, cada um dos senhores sabe como é difícil. O funil é muito, 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 muito estreito. Então, todos os senhores passaram o que eu passei. Os mais, os menos. Mas sabem que a dificuldade é muito grande. E irei honrar, honrar muito, muito essa oportunidade que os senhores me deram. Peço a Deus que abençoe e ilumine a todos os senhores. E, mais uma vez, irei agradecer pessoalmente, em gabinete, em gabinete, esse apoio que eu recebi.